Imagina só você ter uns detalhes de acabamento aí na sua obra, na sua decoração, que todo mundo que chega na sua casa fica bobo, de tão bonito que ficou. Sejam detalhes bem simples ou outros que viram ali realmente um destaque gigante pra sua decoração. Mas todas as pessoas quando olharem vão ver que você fez um ótimo planejamento e que ficou tudo muito caprichado. Ah meu filho, me conta que eu quero tirar onda com aquele meu primo besta quando ele vier aqui em casa. Então vamos lá jovem gafanhoto, porque hoje eu vou te mostrar 10 acabamentos finos pra você colocar na sua decoração e tirar mó onda aí. Fala pessoal, tudo bom? A parte de acabamentos ela é sempre muito complicada, né? Não só porque é uma parte muito cara pra nossa obra, pra nossa reforma, pra decoração, mas também é o item que mais fica evidente depois que aquilo tá pronto. Imagina só você comprar um acabamento bonito pra dedéu e aí ficar mal acabado, ficar esquisito, ficar feio. Mas não se preocupa que hoje a gente não vai falar de coisa ruim não. Vou falar aqui pra você, ó, 10 acabamentos finos pra você deixar na sua casa. E todo mundo que olhar vai bolar aí de tão bacana que ficou. Ih, rapaz, me conta que eu vou ficar um nojo. Vou sim, jovem gafanhoto. Mas já vou avisando que tem alguns que são tão singelos assim que só quem entende, né, de obra, de reforma, de alguma forma, vai acabar reparando. Mas mesmo assim vai ficar muito bonito. Só antes eu te peço, por favor, que deixe aquele joinha, aquele like. Isso é uma baita contribuição aqui pro nosso vídeo, pra ele chegar pra mais pessoas no YouTube. Pra gente conseguir ajudar mais pessoas. E se você puder me ajudar também, por favor, não esquece de se inscrever não, tá bom? Tem gente que assiste todos os vídeos do canal e não se inscreve, pessoal. Sério, a cada 10 pessoas, 6 não estão inscritas. Não faz isso não, sai dessa estatística e vem virar planarqueiro junto com a gente. E quem já tá inscrito, não esquece do sininho não. Senão o YouTube pode não te entregar os próximos vídeos, tá legal? Então vamos para o acabamento fino número 1. Aqui pra sua casa, que é você fazer um rebaixo no espelho ou frontão ali da sua bancada. Sabe aquela pedrinha que fica ali em cima, que a gente instala? Ela serve pra quê? Pra vedar melhor a sua bancada ali, pra não correr risco de entrar alguma água aí pra sua marcenaria e estragar tudo. Hoje em dia, tem gente que até nem tá utilizando mais ela, sabe? Bota um porcelanato grande, alguma coisa ali, que faz o mesmo efeito de proteger, né, da água a sua marcenaria ali embaixo. Mas ainda tem quem prefira deixar ali a pedrinha e colocar o revestimento da rodabanca logo ali em cima. Já até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre revestimentos de cozinha, que eu falo muito de rodabanca lá. Se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui no card e aqui na descrição. Mas qual que é esse tal acabamento fino aí que eu falei pra vocês? Sabe essas pedras, pessoal? Geralmente elas têm ali uma espessurazinha um pouco maior. Dois centímetros, é o granito, é o quartzo, é alguma coisa do tipo. E ela fica mais ressaltadazinha mesmo da parede. Tem muitas pessoas que colocam o revestimento logo ali acima e você tem um filetinho ali de rejunte que fica. E às vezes pode encardir, pode sujar com o passar do tempo. Mas o acabamento fino que eu tô falando aqui pra vocês é criar um rebaixo nesse espelho ou nesse frontão, que é um desnívelzinho, tipo um degrauzinho ali pra baixo. E aí com isso, o seu revestimento ao invés de ficar ali em cima, com aquele rejuntezinho aparecendo, ele vai ficar encaixado dentro dessa sua pedra. Dá até a sensação de que essa pedra é menos espessa. E isso dá um efeito de muito, mas muito capricho pra sua obra. É claro que não é todo mundo que vai chegar na sua cozinha e vai bater o olho e vai perceber. Mas todo mundo que entende um pouquinho de obra quando olhar praquilo ali, vai achar um negócio muito bacana e vai ficar perguntando, quem teve essa ideia? Foi você? Foi seu ladrilheiro? Foi seu arquiteto? Me conta o que eu quero fazer na minha casa também. Tenta sempre respeitar também a paginação, tá? Eu gosto de fazer uma paginação diferenciada em cima da roda-banca mesmo. Então tenta controlar a altura desse frontão ou desse espelho e até mesmo a altura do seu armário aéreo pra você conseguir ter uma ótima paginação ali e o mínimo de recortes possível. Deixando inteirinho em cima da roda-banca, ainda mais fazendo esse rebaixo aqui, o que é que vai acontecer? Meu filho, eu vou tirar onda com a cara da sociedade, que riu de mim falando que minha obra não acaba nunca. É isso aí, jovem gafanhoto, faz isso mesmo. Segundo tipo de acabamento fino que você pode trazer pra sua casa é utilizar filetinhos de pedra ao invés de uma soleira. Tá muito comum hoje em dia as pessoas querem utilizar o mesmo piso na casa toda. E de fato, isso realmente valoriza muito o imóvel, deixa ele mais moderno, traz mais amplitude, principalmente pra espaços pequenos. Faz até parecendo maior, sabia? E muitas pessoas acabam tendo uma aversão a colocar aquelas soleiras que dividiam os ambientes antigamente. Você é besta, troço feio, eu não quero isso na minha casa não. É, jovem gafanhoto, só que às vezes a soleira ela pode ser necessária, principalmente quando você tem ali algum desnível de um ambiente pro outro. Por exemplo, o banheiro, ele costuma ser dois centímetros ali mais baixo do que o corredor e o resto da sua casa. Por questões de água mesmo, quando você vai fazer uma limpeza pra essa água não passar aí pro corredor, ou até mesmo pra não pegar ali, por exemplo, na sua porta e estragar. Ou ainda quando no resto da casa você quer colocar um porcelanato polido, ou algum outro piso que é mais escorregadio e não pode levar isso pro banheiro. Você tem ali uma divisãozinha pra colocar outro piso no seu banheiro, que seja menos perigoso, e você tem que ter ali um detalhezinho pra criar um acabamento. E por que você não consegue fazer isso aí com o próprio porcelanato que você tá usando no piso do corredor? Porque o porcelanato, ele não consegue na lateralzinha dele ali, ó, receber o mesmo polimento, o mesmo acabamento que nós temos na parte de cima. Com isso, fica um acabamento meio esquisito. Por isso que as pedras são legais pra isso, que você consegue fazer um acabamento em cima, do lado, e ficar igualzinho. Ah, mas aí eu vou ter que botar uma birosca dessa logo no meu banheiro, só por causa desse desnilho. Pois é, jovem gafanhoto. Só que aí tá a dica desse item aqui pra você, pra ficar um negócio show de bola, e você nem vê que tem nada ali, que é utilizar aqueles filetinhos, que eles são bem fininhos. E você vai instalar ali, ó, na sua guarnição da sua porta, né, naquele caixonete, pegando no seu batente. Por quê? Porque quando a sua porta estiver fechada, você não vai ver pedra nem na parte de dentro do seu banheiro, nem na parte de fora. Com isso, você não vai ver nenhum tipo de divisão. Só quando a porta estiver aberta, obviamente. Claro que pode ter uma pessoa enjoada ali, sabe, que vai ficar olhando embaixo pra ver se acha alguma coisa, né, jovem gafanhoto? Ah, não entendi a referência pra mim, não? Mas se você colocar um filetinho, combinando ali com o piso do corredor, que fica muito próximo, assim, você nem vai ver ali nada. Vai ficar show de bola. Terceiro tipo de acabamento fino que você vai levar pra sua casa, é quando você tem ali, ó, tabica no seu gesso, e você quer colocar um espelho que vai até o teto, seja ele, por exemplo, no seu banheiro. Pessoal, o forro de gesso, ele pode ser feito em gesso plaquinha, ou até mesmo gesso acartonado. E muitas vezes nós utilizamos essa tabica, que é esse gesso meio que negativo, né, que fica em volta ali do ambiente, pra evitar trincas. Porque o que acontece? Na parte de cima dele ali, se tiver muita variação de temperatura, vai ter uma dilatação, contração, e esse gesso vai acabar trincando. Isso aí, por exemplo, numa casa que não tem laje, e você tá fixando o seu forro na estrutura do seu telhado, com certeza vai acontecer. Então você pode utilizar um gesso acartonado, que é mais resistente, e a tabica também. Em apartamentos, às vezes essa variação de temperatura não é tão grande, por isso que às vezes a gente nem usa, né, a tabica ali, porque não vai ter tanto risco assim de ter trincas. Mas se você tem a tabica, tem muita gente que quer utilizar um espelho grandão ali no seu banheiro, sabe, indo até o teto. Aonde que tá o problema desse negócio? É que a tabica que é utilizada, ela é muito fininha, pessoal. E o seu pintor, ele não consegue ter um acesso ali pra fazer um acabamento muito legal. É difícil dele botar a mão ali, emmaçar, lixar e pintar, pra ficar com o mesmo acabamento do gesso. E se você coloca o seu espelho ali em cima, bem chegando no seu teto, o que que acontece? Ele vai ficar refletindo, esse acabamentozinho ruim tá ali em cima. E aí toda vez que você olhar pro espelho, olhar pra cima, você vai ver aquele acabamento que não tá nada legal. Ah não! Ah sim! Mas como é que você pode fazer pra evitar esse tipo de coisa? É muito simples, pessoal. Se você quer levar o seu espelho até o teto, ao invés de você facear com o teto, coloca ele um ou dois centímetros um pouco mais baixo, que não vai ver nada ali. Ó que dia feliz isso! De nada, tá, Jovem Gapanhoto? Ah, tá bom. Vai, manda mais então. Tudo bem, sem problemas. Vamos então pro item número 4 aqui, pra você ter um acabamento bom na sua casa, que é pra você evitar quando tem ressaltos de um piso pro outro ali, ou até mesmo quando não tem um caimento ideal. Isso aqui pode acontecer, pessoal, por um somatório de erros, tá? Desde a pessoa que fez o seu contrapiso, não fez um contrapiso regularzinho, um caimento certo, ou até mesmo do seu ladrilheiro na hora de colar, que não dosou direito ali, por exemplo, a quantidade de argamassa. Pra piorar, se tiver um ralo ali no local, a água nunca que cai nele direitinha. E quando a irregularidade tá muito grande, você tem ressalto de um piso pro outro, que você pode tropeçar, pode agarrar uma cadeira na hora que você quer sair de uma mesa, alguma coisa do tipo, o que não é nada legal. Então, o que a gente pode fazer se tá se perguntando, né? Mas eu vou contar assim mesmo. Primeiro de tudo, regularização do contrapiso, pessoal. Tem que ser bem feita. Na hora que o seu profissional for fazer, ele vai bater um nível ali, ele vai colocar as taliscas pra poder fazer marcação e tudo mais. E antes de qualquer coisa, você testa esse caimento. Joga uma água, vê se a água realmente tá caindo pro ralo, quando for necessário. E a outra forma que você tem pra minimizar isso, tá na hora de colar o piso no chão lá, pelo seu ladrilheiro. Ele vai dosar muito bem ali a questão da argamassa pra evitar esses ressaltos. Às vezes até mesmo, a própria argamassa, ele consegue melhorar um pouco essa questão do caimento. Se o piso já estiver instalado, infelizmente não tem o que fazer. Só se você colar um outro piso em cima dele. Mas aí quando ele colocar a argamassa, ele tem que fazer ali uma colagem dupla, tanto colocando na peça, como também no chão. E depois vai colocar um nivelador. Ele vai colocar uma cunhazinha pra prender esse nivelador, né? Porque às vezes a argamassa pode fazer uma força contrária ali ao piso na hora da colagem. E esse nivelador vai conseguir travar isso. Tem até alguns modelos desses que são reutilizáveis, que tem ali uma pecinha metálica e tal, que é bem legal. É importante o ladrilheiro não deixar, né, ali no encontro das argamassas, encostando diretamente no outro piso, né? Ele pode passar o dedo ali, por exemplo, pra tirar, né, esses excessos. Pra que esse nivelador saia com mais facilidade depois. Isso aí serve pra pisos retificados, tá? Nunca utilize piso com junta seca, um colando no outro. Você precisa ter esse nivelador até pra deixar esse espacinho pra você passar um rejunto e proteger o seu piso de dilatação. Quando você tem um piso tipo bold, que é aquele que tem a borda mais arredondadinha, você geralmente precisa utilizar um rejunto um pouco mais espaçado. Três, cinco milímetros. Só que também é um bom recurso pra você dosar essa irregularidade. Porque você consegue botar um piso aqui e se tem muita irregularidade, no rejunte você consegue controlar um pouquinho. E aí o piso vai ficando um pouquinho mais nivelado, peça por peça, você controlando esse tipo de coisa. Então tem essas duas opções. Ou utilizar um piso bold ali, que estiver muito irregular, ou então com o piso retificado, colocando um nivelador e regularizando o narga massa, o seu ladrilheiro resolve o seu problema. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre alguns erros de acabamento. Se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui em cima no card, aqui na descrição. Quinta dica de acabamento fino pra sua casa é quando você consegue casar alturas e até paginação do seu revestimento com um nicho, com uma bancada. Quando seu arquiteto, arquiteta, designer faz um projeto aí na parte de paginação, da decoração da sua casa, nós tentamos trazer, pessoal, o máximo de harmonia possível pras escolhas que a gente faz. Eu sei que nem sempre dá pra você fazer isso, né? De você casar o revestimento com uma coisa ou com outra. Só que muitas vezes nós escolhemos o revestimento já pensando no pé direito que existe, ou até mesmo escolhemos o pé direito baseado no revestimento que a gente quer colar. E isso tudo a gente só consegue dosar e pensar, pessoal, com um projeto em mãos. Mas, por exemplo, quando você consegue casar certinho a paginação da sua parede com a altura ali do seu nicho, isso dá realmente um aspecto de muito capricho pra sua obra. Porque o nicho, ele tem uma altura ali, ó, basicamente do chão até a base dele de uns 90 centímetros e uma altura de uns 30. Só que quando você quer casar certinho essa paginação, você pode fazer o seu nicho um pouquinho mais alto ou um pouquinho mais baixo pra fazer essa combinação. O mesmo pode ser feito numa bancada. Seja pra alinhar ali com a bancada de um banheiro ou a bancada de uma cozinha também, com a sua própria rodabanca, como nós falamos mais cedo. Isso tudo realmente traz um aspecto muito bonito. Tem muitas pessoas que se incomodam, né? Quando tem algum desalinhamento ou então quando tem uma coisa ali muito pertinho, quase casando, mas não casa. Enfim, mas isso aí a gente só consegue controlar tudo mesmo quando a gente tem um projeto em mãos, tá bom? Sexta dica pra você ter um bom acabamento na sua obra aí e essa aqui é até mais rapidinha e tem a ver com os nichos também. Sabe ali a base do seu nicho? É muito interessante que você faça ele com uma leve inclinaçãozinha ali pra dentro do seu box. Por quê? Porque isso vai evitar que fique ali empossando água o tempo todo. Pode até entrar água, por exemplo, numa parede, alguma coisa do tipo ou até ficar acumulando ali restos de shampoo, de sabonete, o que dependendo da pedra que você utilizou ali pode até ir manchando com o passar do tempo. Esse mesmo recurso você pode utilizar numa bancada, por exemplo, que não tenha ali uma área molhada ou até que tenha uma calha úmida que você pode fazer uma inclinação bem de leve ali pra trás. Vai acumular um pouco mais de água ali em cima, em algum ponto? Pode ser que sim, mas também não tem risco dela ficar escorrendo, caindo no seu piso, escorrendo na sua marcenaria e danificando tudo. Tem um vídeo antigo aqui no canal que eu falo sobre nichos de banheiro também se você tiver interesse. Vou deixar aqui no card e aí na descrição se você quiser ver depois. Sétima dica de acabamento fino pra você é pra quem quer usar papel de parede. Se você tem aí alguma parede na sua casa colorida com uma cor aí qualquer, não colhe o papel de parede diretamente em cima dela. O ideal é você passar uma demão de tinta branca. Por quê? Porque o papel de parede, pessoal, ele é muito fininho e se você tem ali alguma cor mais chamativa ou o que quer que seja ali atrás, isso pode sim mudar a tonalidade do papel de parede que você escolheu. Outra coisa, não aplique o seu papel de parede direto no reboco que por mais lisinho que ele esteja ele tem ali alguns buraquinhos ou algumas coisinhas que vai passar isso pro seu papel de parede e não vai ficar lisinho no final. O ideal realmente é você nivelar essa parede com o próximo item que eu vou trazer aqui nesse vídeo pra você. Olha só que gancho incrível pro item número 8 pra ter um bom acabamento aí na sua obra. Rapaz, tá ficando bonito, hein, Raul? Ah, meu filho, é muito vídeo gravando aqui pra vocês. A dica é você nivelar sua parede prepará-la, né, pra uma pintura ou quem sabe até mesmo pra colar um papel de parede como eu falei agora há pouco. Tem muita gente que quer economizar e deixa só no reboco ali mas não fica um acabamento fino, sabe? O ideal é você dar uma nivelada ali você tem algumas opções. Você pode utilizar uma massa corrida nas áreas secas da sua casa pode utilizar massa acrílica nas áreas molhadas como banheiro, cozinha, lavanderia ou até mesmo uma fachada. também temos a opção de você calfinar a parede. O que é isso? É um processo que você utiliza um material chamado calfino que é um revestimento bem fininho que tem um acabamento bem legal aí pra cima da sua parede e só pode ser feito em cima do reboco e pode ser feito também na área externa da sua casa. Também tem a opção de você utilizar o gesso gesso liso, gesso estuque reboco de gesso ali em cima da sua própria alvenaria. Precisa nem colocar o reboco. Se você tiver um gesseiro caprichoso ele vai ficar com a parede bem lisinha. Agora, se for um gesseiro que não tem um trabalho tão legal essa parede pode ficar um pouco irregular sim e você tem que utilizar massa corrida em cima dela pra regularizar depois. Dá até mesmo pra você fazer gesso hidrofugado aí que você pode utilizar não só nas áreas secas mas nas áreas molhadas da sua casa também. Já fiz um vídeo no canal falando da diferença de utilizar massa corrida ou gesso pra fazer acabamento das suas paredes. Se você quiser dar uma olhadinha e ver qual que é melhor aí pra você o vídeo também tá aí no card e na descrição. E ó, se você vai fazer uma repintura em cima de uma pintura já existente às vezes vai ficar com uns carocinhos ali que também não vai dar um acabamento muito bonito. Aí muitas vezes você vai precisar dar uma lixadinha passar uma massa ali e tal pra depois fazer a pintura de novo. Nono item que você pode utilizar pra ter um acabamento show de bola na sua casa é o peitoril. Aquele que a gente coloca na janela, sabe? Aquela pedrinha. Você acredita que tem gente que não quer usar aquilo, gente? Ah, vou usar mesmo não. Vai economizar aqui. Você é doida, é? Ah, é? Depois vai entrar um monte de água pra sua janela vai dar um monte de problema na sua parede na parte de dentro e vai te trazer o quê? O sofrimento. Ih, Hoff, vira essa boca pra lá, rapaz. Mas não é só colar a pedrinha ali não, pessoal. Ela precisa ter, ó, uma inclinação de 3% ali pra fora da sua casa. Tem que passar da parede em torno de uns 3 centímetros e ter um recortezinho ali embaixo que a gente chama de pingadeira. Além disso, é interessante que ela passe ali, ó, nos laterais da sua parede em torno de 1 a 1 centímetro e meio e que você coloque ali dentro uma argamassazinha com algum aditivo ou até mesmo uma massa PU pra você fazer uma impermeabilização pra proteger ainda mais as suas paredes da água de chuva. Tem algumas outras formas de você colocar um peitorio ali e proteger de chuva também, tá? Eu não vou falar todos aqui nesse vídeo, mas se você quiser dar uma olhadinha, tem vídeo só sobre peitorio que eu vou deixar na descrição também. Décimo item pra gente fechar o vídeo de hoje aqui dos acabamentos pra ficar um negócio show de bola, maneiro, chuchu, beleza, na sua casa é você esconder os pontinhos de LED que tem nas fitas. Sabe aquelas fitinhas de LED que a gente coloca embutido num móvel em algum lugar assim? Pois é, se você deixa aqueles pontinhos aparecendo, aquilo ali dá um aspecto meio ruim, de o que foi uma coisa mal planejada. E o ideal é que se você tem um móvel ou alguma coisa assim, é que você faça um ressaltozinho ali, um dente negativo dentro do seu móvel de no máximo uns 3 centímetros. Isso já vai ser o suficiente pra você deixar passar só a luminosidade e não aparecer os pontinhos. Se você quiser colar embaixo de uma prateleira ou móvel já existente que não tem essa parte negativa, é só você colar depois ali um sarrafozinho do próprio MDF assim que já vai esconder. Ou então você pode colocar uma fita de LED que a gente chama de COBE ou COB que ela é toda lisinha, não tem pontinho nenhum também que fica muito legal. Mas agora eu quero saber de você, o que que quando você chega numa casa que você vê um acabamento assim, aquilo você fala nossa, olha só como isso foi bem feito, o que mais te chama atenção? Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que que pra você é um bom acabamento, um acabamento fino ou então qual desses que eu citei aqui pra vocês são os mais importantes que vocês não abrem mão de jeito nenhum. Deixa também nos comentários que eu gosto muito de saber a opinião de vocês, tá bom? Muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo aqui até o final, por favor, esquece não aquele like, ajuda muito o nosso trabalho, se você puder também se inscrever no canal, eu te agradeceria de coração. Lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu pessoal, tchau, tchau.